Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou falar sobre um flanker do perfume luxuoso da Bufferron Que é o 4 Absolut Nuit Então já vai deixando seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque sempre tem novidades aqui da perfumaria pra vocês E hoje eu vou falar sobre esse lindo perfume aqui, ó Começando pela caixa dele, ó, o 4 Absolut Nuit, igual vocês estão vendo, né? Essa linha 4 são perfumes pra quem ama jasmin, sabe jasmin? Mesmo, assim, aquele cheiro floral gostoso, refrescante, com top de elegância, né? Porque esse daí que eu tô falando pra vocês é o tradicional Já esse daqui é um flanker dele, tá? Eu tenho resenha do tradicional aqui no nosso canal, pra quem quiser conferir, tá bom? Tem resenha aqui, tá? E esse perfume, ele veio com uma versão mais intensa e com notas diferentes, né? Pra quem ama perfumes mais balsâmicos, mais amendoados Então se você curte perfumes assim, você vai gostar desse novo 4 Absolut Nuit Olha só o frasco dele, que lindo, né? Ele vem nesses tons mais em degradê escuro É bem assim, mais pra quem quer usar um perfume pra noite, pra jantares, pra encontros também, né? Que quer impressionar aí a pessoa, o boy, sei lá Então vai gostar de estar usando esse perfume, né? Porque olha só que elegante ele é, ó Tem aí um anel aqui que você gira aqui em cima Aqui você borrifa, né? Quando você gira pra baixo Quando você gira pra cima, aí você fecha e você gira mais um pouquinho Trava a tampa, tá? Porque aí não tem perigo de você colocar na bolsa e aí girar e vazar, não Tá bom? Porque isso aqui tá tudo bem feito, né? Você sabe como é que é? A joalheria aí da Boucherron Vocês sabem que são lindas as joias e tudo E esse frasco, ele foi inspirado aí nessa linha também, né? Tem até um anel aqui maravilhoso Que lindo esse frasco, ó Até pra vocês enfeitar a penteadeira, pra vocês usarem também É um perfume rico, chique, de luxo, né? Pra quem gosta de perfumes assim E não é tão caro, tá? Então se você quer comprar esse perfume aqui com um bom preço Eu vou deixar aqui embaixo o link da MAC Decantes E passando aqui na tela também o site deles pra vocês, tá? Aí vocês vão estar adquirindo tanto o perfume Como também o decante deles Se vocês quiserem testar antes na pele Mas se vocês quiserem conferir aqui a resenha Pra ver se esse é o perfume Aí vocês vão economizar no decante também E já vai direto comprar um frasco desse aqui Porque, ó, quem ama amêndoas vale a pena Tá? Então vamos lá conferir Esse perfume, ele já abre com pimenta rosa Com um toque levemente cítrico do limão E depois ele vai evoluindo logo de cara Não fica muito nessa pimenta rosa Essa pimenta, ela só dá uma certa picância assim Sabe? Uma brincadeira com o nosso olfato ao mesmo tempo E daí você já vai sentindo logo de cara O cheiro de amêndoas Sabe aquele cheiro puro de óleo de amêndoas? Mas aqui a amêndoas, ela tá mais amarguinha, né? É bem gostosa mesmo de sentir Não é um perfume muito doce Mas é levemente adocicado E ele tem essas nuances bem intensas de amêndoas Logo quando você borrifa o perfume Deixa evoluir um pouco, tá? Então pra quem ama Eu amo amêndoas assim Que dê pra você sentir nos perfumes, sabe? Porque às vezes o perfume tem amêndoas E não dá pra você sentir E esse aqui eu já consigo sentir com certeza Então por isso que eu gostei muito E daí ele vai evoluindo Eu vou sentindo aquele toque do jasmin, né? Que é uma assinatura aí dessa linha 4 O tradicional, ele tem um cheiro de jasmin, né? Com um toque frutado ao mesmo tempo Fresco e bem elegante E esse carrega aquele DNA É do jasmin aí, fresco Mas com essas notas mais intensas Por isso que o nome dele é Absolut Noir, né? Que ele é mais intenso ainda E tem essa amêndoa que brilha aqui nesse perfume, tá? Ele é mais balsâmico Porque ele é um perfume assim Que lembra cheiros mais amendoados, né? Mais resinoso O fundo dele tem bastante fava tonca E tem o toque da baunilha junto com o sândalo Esse é mais um perfume que tem sândalo e baunilha, né? Tô na onda agora de perfumes com sândalo e baunilha no fundo Ele tem também a madeira de âmbar no fundo Que dá um toque mais ainda resinoso nesse perfume Mas ele fica puramente assim De jasmin com toque de baunilha, amêndoas e um leve citro Então essa junção de baunilha, jasmin e amêndoas Nossa, ficou muito, muito boa nesse perfume E tipo, não ficou enjoativo, sabe? Ficou um perfume super elegante É um perfume pra você ir pra jantares É tipo encontros românticos, né? Ou até ir pra alguma festa mesmo com esse perfume Porque ele não vai chegar chegando assim Pra todo mundo se sentir de longe Mas ele vai ficar rente a você, né? Todo mundo que for te cumprimentar Vai sentir esse cheiro delicioso Dessas amêndoas com jasmin, maravilhoso E também ele fixou na minha pele Umas oito horas, tá? Fixou bem até, né? Por ser um perfume que é mais intimista, né? Porque essa linha 4 de Boucherron Não é tão, assim, gritante É uma linha pra quem quer perfumes mais intimistas Mas que fixam o dia inteiro na pele Assim você precisar pra ela ficar, né? Tipo, borrifando o perfume Esse aqui ele fixa bem Mas fica mais rente a pele também, tá? Você não vai estar incomodando ninguém com o seu cheiro E ele também fica super confortável na pele Isso que eu gostei também dele Entre todos os que eu já testei dessa linha 4 Esse é um Flanker que eu tô mais gostando, né? Esse aqui é o que eu tô mais, assim Achei mais interessante até do que o tradicional E do que os outros que eu testei Até do que aquele vermelho Rouge também, né? Porque o Rouge ele é mais docinho Então pra quem prefere perfumes da linha 4 A mais doce, então vai no Rouge Esse aqui já é mais amendoado Pra quem quer perfumes com mais amêndoas, né? Então vai nesse Absolut Noir, tá bom? Então é isso que eu tenho pra falar Os perfumes, se você quiser adquirir ele Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site da Mactecantes Junto com o meu cupom Pra quem quiser um descontinho Porque esses perfumes, como são um pouco mais caros O cupom até que dá um descontinho legalzinho, né? 5% mas já ajuda Tá bom? Então, ó, eu fico por aqui com esse lindo perfume Espero que vocês gostem aí, né? Dessa resenha e tudo mais Ele é de 2017, tá? Então é isso aí, pessoal Eu fico por aqui Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye